O que foi que eu disse? Ah, Michael Wazowski Valeu, não esquenta não Quando eu tava no ônibus, achei uma moeda Sua dupla na excursão Jeremy, vamos ficar juntos? Excelente Bristle E aí? Tá legal, valeu Por uma área muito perigosa Bem-vindo É aqui que coletamos os responsáveis por conseguir esses gritos Os assustadores É isso! Aqui, o que é assim? Ah! Legal É sobre a energia do grito e o que precisa pra ser um assustador Entendi tudo o que sei na minha escola A universidade mostra Melhor? Então tá, observem Depois me digam qual é Faixa de segurança Crianças humanas são extremamente Oi! Ai! Olha aqui! Ah! 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 Ele vai dar um susto no estado Por favor, gente! Serum via! Não pode ultrapassar a faixa Se não é grito! Não pode ultrapassar a faixa Não pode ultrapassar a faixa Não pode ultrapassar a faixa Perigoso, garoto Eu nem vi você lá dentro Nem vi você lá dentro O que tem a dizer em sua defesa? Universidade monstros! Não quero ser emotivo, mas toda minha vida sonhei com este momento É de que vai fazer o teste de novo Maria, o seu príncipe encantado vai aparecer em todos vocês! 1 2 2 2 2 1 3 2 3 3 2 Gente, bom primeiro dia, entendeu? Oi? Para a sua foto com o trem? Diga viva! Viva! Eu sou afei, pessoal. Vamos andar. Esse tour é pra... Esse é o labor... Aqui no refeitório da U.M. vocês podem se sentir à vontade. Essa joia da coroa da U.M. é a escol... E aí, rapaz? Fique de olho no se... Chega mais, vem pro... Grego da U.M. apoiamos os jogos anuais de sustos. É muito, muito perigosa. Pode acontecer... E vale muito pena! Você tem a chance de provar que vou... O 319. Seu colega de quarto também é... Sá, cria o clima. Melhor amigo da minha... Aluno de susto. É, Mike Wozowski, também sou aluno de susto. Você desapareceu mais. Tem que fazer isso lá. Você acha? É, mas sem os óculos. Pendurei pôsteres já. Agora só falta tirar notas boas nas provas. Você não fica nervoso com tudo isso? Nervoso? Não. Eu tô ansioso pra começar. Calma, vai ser legal. Bom dia, alunos. Que vocês eram os monstros mais assustadores de suas cidades. O Mente. Ah! Ele é um aluno. Eu não queria interromper, mas resol... Eu garanto que meus alunos adorariam... Pois bem. Susta-be assustador. Que tipo de monstros maiores? Não fazer de ao fim do semestre, vocês farão uma prova final. Grama de sustos. Inspiração. Inspiração, aceito mútuo. Quem sabe me dizer as prop... Total, elas são cinco. Já incluindo... Essa desculpa não queria te assustar. E aí, parcero? Parente do Bill Sullivan, o assustador? Espero que tenha grandes resultados. O senhor Sullivan já respondeu. Capítulo 1. Aí, parceiro. Me dá um lápis. A prova final já era. Eu não quero arriscar. Eu fiz até cupcakes. Opa. Festeiro. Festeiro. Não me manda calar a boca, não. Aí, aí, você não pode... Por que tá aqui no meu quarto? Seu quarto? Esse é o meu... Ah, tio, porco medonho. Mascote da Federal do Medo. Por que ele tá... Garruxo. A melhor fraternidade do campus. Não, ela! Não, não deixa ele fugir. Puita... Sensacional. Esqueci de me apresentar. Você e esse bicho, que eu não sei o que é, mas dá licença que eu tenho que... Tem que fazer uma coisa melhor. Mas valeu pela visita. Tentáculos e asas de ser... Peguei! Sô dá um amigo! Não sei se eu posso. Não vem não. É parente daquele Sullivan famoso? Eu não acredito que não! Ah, foi mau. Mas você devia procurar, pra usar uma capa em bolo sally um de susto mas eu sou aluno de susto mas é pra eu tenho tanto futuro quanto deixar no chinelo esse ano não brinca é ver pelos embaraçados e dentes amarelos veja um monstro que faz dormir assustando sacnofobia medo de trovão será uma fobia medo de rachi acertou um palhaço correndo no escuro acertou de novo zumbi gerado michael zumbi gerado michael eu vou fazer esse baixinho sofrer como nunca sofreu na ação portem os melhores assustadores sallyman aí você vai ganhar isso de volta você a prova final de hoje vai avaliar sua habilidade aumentado te faz xixi na cama pra dorme está aqui hoje pra ver quem vai continuar do programa de vó e do papai noel que susto você o rastejamento sazonal me do se concentra já sei eu e vou a luz de e não sou como você eu tive aqui e eu me A minha única lembrança de uma vida inteira O importante é que ninguém se machuca com a prova Senhor Wazowski, sou um Não é pra subir no... O seria um grito Quero que demonstre Eu sou um menino de 7 anos Está Essas coisas, informar, faria chorar Isso alertaria os pais e infelizmente não recomendo que continue no programa disso E garanto que sua família ficará muito desejada Não é assustador Peraí, deixa eu usar o simul Muito disso Tuas férias tenham sido boas Desafios E um desperdício do livro no capítulo 3 Vamos me Opa, foi mal! Vem Música Diretora Hardscrabble Criei esses jogos como uma competição amigável Os monstros mais aterrorizantes do campo Beleza, galera! Estou você encerrando a justiça Vê! 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 A próxima fraternidade a ganhar os jogos de susto Oi Monstros mais aterrorizantes do campo Se eu vencer a fé apostar comigo Se eu vencer a provaria Que a senhora errou E vencer eu aceito a sua equipe Sairá da universidade Agora só tem que achar os membros São seis cabeças Aquilo ali só conta como um Rendy 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 Que sorte Entra pra minha equipe Descolados, Mike Não Suja minha barra Preciso de mais um Eu só preciso de um monstro Só mais Clank Pod Washington Encerrando as inscrições, tá legal? Ele é da sua equipe ou não? Falou! É, ele é da minha equipe Qual é o plano? Ternidade Olá, colegas de equipe De recebê-los em sua nova casa Tá aqui Mas quando tiver Estaremos prontos Começar dizendo que agora Ué, vocês são alunos Os alunos que a Hard Scrabble queria ter Passado por contenção de despesas Eu podia me Com Y E eu sou Terry com I Eu sou aluno de Pira, por que não girou? Eu nunca concordei em fazer I Tenho na frente dos outros Você se magoa muito fácil Juntos E chorar juntos Eu ainda não me apresentei Ah! Meu nome E... Até agora Só tenho vocês com Experiência com sustos? Nenhuma As rosas Ah, valeu Sendo assim, tô vendo que É, e eu nem malho É, eu também não De que se vencermos Vamos entrar pro programa de sustos Nós vamos E aqui Ah, gostei Vamos dividir Pode deixar, valeu, colega Tá brincando, né? Eles não Ei, quer voltar a fazer cilindros? É só você abrir a porta e sair Colegas A Irmandade Usma Kappa Ai! Da dor! Ei! Vocês farão um juramento Baixo, faz mal forçar a vista Mãe! Passam de conta Que eu não estou aqui É, que a casa é Independente do ri Independente do perigo Independente das E resistirão a todas pro diante Que... É pra uma fraternidade Por isso é muito importante Ver vocês a... Vamos comemorar! É! Seguem! Ai! A gente pode ficar acordado até tarde! Eu sei você é uma... Mãe! Que que você tá fazendo? Sua pata tava na minha cara! Solta o pelo! Não é! Temos uma carta! Uma carta? Sério? Nunca recebemos cartas! Ah! É a primeira prova dos jogos de susto! Legal! Só um instante É pra gente se encontrar onde? Esse sempre foi meu lugar favorito! Arte! Você já... Bem-vindos ao seu pior pesadelo! Sou de bola! Adoro essa identidade! Tendo nos jogos este ano! Dente e teto! Uma capa! Os ômega! E finalmente... Os... Ma... Cap! Oi, mãe! Olha o pata... O desafio da toxicidade! É... Tóxico! Não temos nenhum... Parecido! O ouriço! Vou querer tocar nesse carinho! Eu quero tocar! E você? É! Eu quero tocar neles! É! E quem chegar por último... Vai ser eliminar... Não esquenta a carrapicha! Esguiço! Não vamos perder! Tão? Não! Eu! Vou ganhar a corrida pra nós! Tá! Eu chego lá mais rápido que você, baixinho! Trabalho em equipe! Vamos ficar todas juntas! Oh, irmãos! Então vamos nos reunir? Atenção, equipe! Aí! É... Boa sorte, meninas! Obrigada! Ups! Caraca! Tchaaaah! Tchaa! Pra trás! Colegas! Aaaaah! Olha a banla! Não consegue mais rápido, não? Só tome a questão... Ah! 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 Eu vesti o ajote! Tá velhando? Eu não é que viste ao dar esse gongo! Segundo lugar, dente e teta aqui! Carpeta! Não! Isso! Hummm... Eu não tô sentindo mais nada. Não! Só por um milagre vocês ficarão... ACATIFICADA! Ou os... Sua sorte vai acabar. Muito bem, é o seguinte, os Macapa! Vamos party! Mike? Ah, que foi? Listamos nossas vantagens e... Prendi um rato numa fábrica de travesseiro. Peraí, não, não, não é assim. Somos especialistas na antiga arte. Quer distrair. Próxima prova, daremos adeus. Pra vencer, vocês têm... A partir de agora, somos uma mente só. Minha mente. Isso aqui vai dar certo. E agora eu quero ver Pé de Monstro, cinquenta... Já uma equipe nova. Já pensei nisso, mas é com tragédia. Passa, é que é assim... Teremos chance de... Não é o mais assustador do mundo. Ah, uma joaninha! Não vai conseguir nada com eles. Aonde vais? Tente em vez de... Pa, 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 parou! Você pode mandar neles, mas não... Muito bem, os Macapa! Ai! A gritar. Por isso eu saio correndo antes que o bicho comece a pegar. Então lembrem-se, façam exatamente o que eu fizer. Bem interessantes. São duas equipes. Qual vai sair com a bandeira e... Mas nessa prova ninguém quer ser apanhado. Silêncio! Eu disse... Silêncio! Silêncio! Rápido! Calma! A gente tá... A gente tá... Isso é permitido? Isso é permitido? Isso é permitido? A gente tá aqui! A gente tá aqui! A gente tá dizendo que não pode nos pegar! Estão disseram como! Esquecemos a bandeira! Mike? Hã? Distração! Aí que foi eliminada! Iba! Os Macapa! Os Macapa! Nossa equipe é demais! Tá, olha aqui. Não teve nada de... Fale comigo quando formos assustar de verdade. Não fomos convidados... Festa? A confraternização na... Apareçam lá! ...como assustadores. Nós vamos! Eu estou meio enferrujado. Ah, e não trouxemos um presente pro... E se ficar um silêncio no meio da conversa? Eu nunca sei o que... A bibliotecária gigante tem medo de uma festinha! Olá! É a Os Macapa! Esses caras... Valeu! Muito obrigado! Ae! Parou! Dilécio! Fiquem... ...como assustar todas as equipes que chegaram até aqui! Ae! Graça! Isso! São desastos! Os Macapa! Vem pra cá! Um bando de perdedores! Mas parece que... Solta os animais de pelúcia! Mas todo mundo passa por aqui! Ae! 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 Não caiam na dele! Temos que continuar tentando! Não pode mudar quem eles são! Obrigado por tudo que você fez! Nunca seremos como eles! Vamos fazer uma excursão! Vou ficar aqui ouvindo minhas músicas! É... Onde estamos? Com os maiorais! Isso é incrível, Mike! Não vamos parar! Isso é loucura! Vamos acabar sendo presos! De ter medo! Estão vendo o que eles têm em comum? Existe um só tipo de assustador! Os melhores são... Terry! Olha! Olha aquele velhinho saindo pela porta! Todo prosa! Dom! Mesmo? Ele manteve o recorde de sustos por 3 anos! É o gritador Bob Gunderson! Eu tenho cartão de quando ele entrou! Você colecionava cartões do susto, é? Tenho co... Uma boa coleção! Olhem pra mim! Eu sou o On! O terror chob... Bem... Mas trabalhar... Juntos! Abra a cadeia! Não! Valeu irmão! De nada! Ah! Eu também quero garona! O quê? Liga o ca... Entendi! Entra logo! Anda! Eu falei pra correr! Alguém aí quer bala? Alguém aí quer bala? Alguém aí quer bala? Alguém aí quer bala? Alguém está vindo e vai te prejudicar! Se esconde! Kioski! Monte de folhas! Para gostei de ver, Dom! Obrigado! Eu não co... Tia Jurema! De manhã! Agora eu gostei de... Agora! Só temos duas equipes na disputa! Teremos a prova final! O teste é verdade! Amanhã à noite vocês vão assustar! Depois que perderem, ninguém vai se lembrar... Pera aí! Dá pra gente! É, tudo bem! É só falar com esse... Tem que ser a cadeira! O segredo... Obrigado por ter vindo, Dittos! Eu espero que não haja ressentimento! Parque é ótimo, assustador! O coração e a alma da equipe! Você acha que ele dá... Será a prova de amanhã, Celia? Eu estou sentindo! Finalmente... Olha, você me deu algumas dicas muito boas! Tem que ser agora? Escuta! Mas é hora de esquecer tudo isso! É só buscá-la... Se solta! Ah, não sei não! Eu tenho minha própria tec... Morra! Tá pensando de novo lá de dentro! Ape o susto! Menino! Como é que foi? Bate aqui! É? Amanhã, essa hora, todos na universidade vão ver o que... Vamos lá, sabor! 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 Universo do louvor! Bem, vem ao nosso abo... Aaaaaaah! É! Unita! Os secundadores de susto! Dificuldade máxima! Dificuldade máxima? Dificuldade máxima? Prime... Pois o dom é... Pera aí... Foi o Mike quem começou tudo isso! É! É! Ó, faz bonito! Vamos acabar! Leve com um bobozinho! Obrigado por pegar leve com um... Próximo grupo na linha de lá! Próximo grupo na linha de lá! Ai, puxa! Pera aí! Pera aí! Vai lá, sangue! Tá puxado pra horror! Hã? Corações! Para a linha de largada! Não se preocupe com a Hotscrabble! Não se preocupe com a Hotscrabble! Não te quer prender! Seu lugar nunca foi aqui mesmo? Se acerta o lado do Otton! Se asenta o lado do Otton! Johnny, você assusta-se para vencer essa! Vambora lá do fundo! Não! Ficou preso! Ficou preso! Ficou preso! Obrigado! Ei, Wazowski! Anda, vão bo... Consegui. Não acredito. É, você vai! Aí, ouviu isso? Aproveita e descansa. Sabia que era tanto assim. Hehe, somos tão assustadores... Alguém mexeu aqui. Mike, temos que ir. É, eu mexi. Precaução? Precaução pra quê? Deditava em mim. Mas você é igual a Radisson qualquer um. Eu só queria te ajudar. Não. Só queria ajuda... ... Ah, você pôde. Aí, vocês estavam errados. Ah! Ih, você pôde! Estou ansioso para vê-lo na minha aula Você é um de nós, afinal Isso aí, tá? Então quando quiser fazer alguma coisa, é só falar Aonde você vai? Você fez o quê? Minha equipe não tem nada a ver com isso Seja fora do campus amanhã Sim E para o nome da sua família O que está acontecendo? Alguém invadiu o laboratório de portas O quê? Estranho Estranho James O que você acha que seria o... É o Mike Mas ele pode morrer lá Deixa com o velho mestre das ventas Amigos, hoje é o seu dia de sorte Quantas vezes... Abre as pernas Olha a violência Não se vê Não se vê Não se vê O quê? O quê? Mike? Mike? Vem amigo, eu vou tirar você daqui A culpa é toda minha A culpa é toda minha Me permita Eu pensei... Pensei que com a força O Asowski era alguém especial Eu sei como se sente Não fala isso Por favor, não fala isso Ser bom Você pode fazer besteira quantas vezes quiser Que o mundo inteiro É, eu sou um Sullivan Sou o Sullivan reprovado em todas as provas E eu menti Mas você não foi o único Que fracassou Eu ia assustar, Mike Mas não é Antes não éramos amigos Vem comigo Rápido Não Não pode fazer isso, não Já chega Se assustarmos eles Se assustarmos de verdade Podemos gerar energista Pode funcionar Eles são adultos Não consigo fazer isso Com... O que? Não 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 Para de ser um Sullivan Começa a ser você Como foi? Fizeram isso Estabeleça um perímetro Sem contaminação Vocês dois, venham Estão vivos O que vai acontecer com eles? O rei dão ficar de olho nesses dois Sempre Expulsos? É, a gente deu uma Que vacilo, hein? O que foi? O que? Ela ficou impressionada com a nossa performance no Jó E essa não é a única notícia boa Sherry e a mãe Olha, são os meus dois meninos a do Estrangedor Ah, que isso, Scott Eu não quero que você pense em mim Como seu irmão mais velho Que vai se casar com a sua mãe É, Tata Conheci Então E agora? Você é o grande Mike Wazowski Vai pensar em um Eu tô bem só por ser normal O azul Chico O azul Chico Mãe Isso é o hardscrap Cuidado, Sr. Sullivan Eu estava Parece que viraram notícias juntos Que ninguém havia feito até hoje Tenta mais Surpresas como você Não há nada que eu possa fazer agora E, Sr. Wazowski Olha Ainda tem um jeito de trabalho Correspondência Vamos bater o recorde no nosso primeiro ano Mike Tá legal, novatos Parem de brincadeira Pode deixar com a gente A dupla Wazowski e Sullivan O que foi que eu disse? Ah, Michael Wazowski Valeu, não esquentar não Quando eu tava no ônibus Achei uma moeda Sua dupla na excursão Jeremy, vamos ficar juntos? Excelente Bristle Más primos E aí? Oi Tá legal Valeu Por uma área muito perigosa Bem-vindo É aqui que coletamos os responsáveis por conseguir esses gritos? O Jesus da dor Ah, nossa Aqui, o que é que eu faço? Ah, ah, ah Ah, ah Legal Legal É sobre a energia do grito e o que precisa pra ser um assustante De tudo que sei na minha escola A universidade mostra Melhor Então tá Observem, depois me digam qual é Faixa de segurança Crianças humanas são extremamente Oi Ai Olha aqui Ele vai dar um susto no instar Por favor, gente Servia Não pode ultrapassar a faixa Senhora Não pode ultrapassar a faixa Perigoso, garoto Eu nem vi você lá dentro Nem vi você lá dentro O que tem a dizer em sua defesa? Universidade Monstros Não quero ser emotivo, mas toda a minha vida sonhei com este momento A gente que vai fazer o teste de novo Maria, o seu príncipe encantado, vai aparecer em todos vocês Primeira coisa da lista, vou me matricular Olá, calor Gente Bom primeiro dia, entendeu? Oi Dá a sua foto com o trem Diga viva Viva Eu sou a fey, pessoal Vamos andar Esse tudo é pra... Esse é o labor... Aqui no refeitório da U.M. Vocês podem se sentir à vontade A joia da coroa da U.M. É a escola E aí, rapaz Fique de olho no se... Chega mais, vem pro... Grego da U.M. Apoiamos os jogos anuais de su... De sustos É muito, muito perigosa Pode acontecer... E vale muito pela Você tem a chance de provar que vou... O 319 Seu colega de quarto também é... Orsá, cria o clima Melhor amigo da minha... Aluno de susto Michael Wozowski Também sou aluno de susto Você desapareceu mais Tem que fazer isso lá Você acha? É, mas sem os óculos Pendurei pôsteres já Agora só falta tirar notas boas nas provas Você não fica nervoso com tudo isso? Nervoso? Não Eu tô ansioso pra começar Calma, vai ser legal Bom dia, alunos Que vocês eram os monstros mais assustadores de suas cidades Somente Ele é um aluno Eu não queria interromper Mas rezo Eu garanto que meus alunos adorariam Pois bem Sustabe Assustador Que tipo de monstros maiores? Não fazer de ao fim do semestre Vocês farão uma prova final Grama de sustos Inspiração Seito mútuo Quem sabe me dizer as prop... Total, elas são... Cinco Já incluindo Essa desculpa Não queria te assustar E aí, parcero? Parente do Bill Sullivan, o assustador? Espero que tenha grandes resultados O senhor Sullivan já respondeu Capítulo 1 Aí, parcero Me dá um lápis A prova final já era Eu não quero arriscar Eu fiz até cupcakes Opa Festeiro Festeiro Porco medonho Mascote da Federal do Medo Por que ele tá... Garruxo A melhor fraternidade do campus 2, 3... Não, ela Ai, pai, não deixe ele fudir Cuidado Ah, peguei Sensacional Esqueci de me apresentar Você e esse bicho Que eu não sei o que é Mas dá licença Que eu tenho que fazer Uma coisa melhor Mas valeu pela visita Volta aqui PENTÁCOLOS E ASAS Não vem, não Johnny Worthington Presidente da Rouge Omega É parente daquele Sullivan famoso? Eu não acredito que não Tenho um futuro assustador pela frente Aí Ah, foi mal, Worry Mas você devia procurar Entrar pra Usma Kappa Tem bolo Ah, Sully Aluno de susto Mas eu sou aluno de susto Mas é pra Toma! Eu tenho tanto futuro Quanto deixar no chinelo Esse ano Não brinca, é? Ver pelos embarassados E dentes amarelos Sei Veja um monstro Que faz Dormir assustando Sacnofobia Medo de trovão Será homofobia Medo de hachi Acertou Um palhaço correndo no escuro Acertou de novo Ogre 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 Zumbi Berado, Michael Eu vou fazer esse baixinho sofrer como nunca sofreu na ação Oh, tem os melhores assustadores, Sullivan Cara Aí você vai ganhar isso de volta Você A prova final de hoje vai avaliar sua habilis Aumentado Te faz xixi na cama pra Dorme Está aqui hoje Pra ver quem vai continuar no programa de Vaz e do Papai Noel Que susto fazer O rastejamento sazonal Medo Se concentra Já sei, eu e vamos Fica longe de mim Não sou como você Eu te vi Aqui Deu me A minha única lembrança de uma vida inteira O importante é que Ninguém se machuca Com a prova Senhor Wazowski Sou Não é pra subir No Seria um grito Quero que demonstre Eu sou um menino de 7 anos Está Essas coisas Informar Faria chorar Isso alertaria os pais E infelizmente não recomendo que continue no programa de su E garanto que sua família ficará muito des Não é assustador Peraí, deixa eu usar o simul Muito disso Suas férias tenham sido boas Desafios E um desperdício do livro no capítulo 3 Vamos Vamos Diretora Hardscrabble Criei esses jogos como uma competição amigável Os monstros mais aterrorizantes do campo Beleza galera Estamos encerrando a justiça A próxima fraternidade a ganhar os jogos de susto Oi Os monstros mais aterrorizantes do campo Se eu vencer Até apostar comigo Se eu vencer Provaria Que a senhora errou E vencer Eu aceito a sua Equipe Sairá Da universidade Agora só tem que achar os membros Não sei as cabeças Aquilo ali só conta como um Cois Brandy Brandy Que sorte Entra pra minha equipe Escolados Mike Não Suja minha barra Preciso de mais um Eu só preciso de um monstro Só mais Clã que pode O as Encerrando as inscrições Tá legal Ele é da sua equipe ou não Falou É ele é da minha equipe Qual é o plano? Externidade Olá Colegas de equipe De recebê-los em sua nova casa Aqui Mas quando tiver Estaremos prontos Começar dizendo que agora Ué Vocês são alunos Os alunos que a Hard Scrabble Queria ter Dançado por contenção de despesas Eu podia me Com Y E eu sou Terry com I Eu sou aluno de Pira Por que não girou? Eu nunca concordei em fazer isso Tem um na frente dos outros Você se magoa muito fácil Ho 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 Juntos E chorar juntos Eu ainda não me apresentei Ah Eu não E Até agora Só tenho vocês com Experiência com susto Nenhuma Ah valeu Sendo assim Tô vendo que É E eu nem malho É Eu também não Se vencermos Vamos entrar Pro programa de sustos Nós vamos E aqui Ah gostei Vamos dividir Pode deixar Valeu colega Tá brincando né Eles não Ei quer voltar Fazer cilindros É só você abrir a porta E sair Colegas A irmandade A irmandade Usma A Ai Tator Vocês farão o juramento Baixo Faz mal forçar a vista Mãe Passam de conta que eu não estou aqui É que a casa é Independente do ri Independente do perigo Independente da xis E resistirão a dor Esplodiante Que É pra uma fraternidade Por isso é muito importante Ter vocês Vamos comemorar É A gente pode ficar acordado O detalhe Eu sei você é uma Mãe Que que você está fazendo Sua pata estava na minha cara Solta o pelo Não é Uma carta Uma carta? Sério? Nunca recebemos cartas É a primeira prova dos jogos de susto Negóis Só um instante É pra gente se encontrar onde? Esse sempre foi meu lugar favorito Arte E você já Bem vindos ao seu pior Pesadelo 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 São de bola Adoro as identidades Tido nos jogos este ano Dente e teto Uma capa E finalmente Os macap Oi mãe Olha o pata O desafio da toxicidade É tóxico Não temos nenhum Parecido Por isso Eu querer tocar nesse carinho Eu quero tocar E você É, eu quero tocar neles É E quem chegar por último Vai ser eliminado Não esquenta carrapicho Esguiço Esguiço Não vamos perder São? Não, eu Vou ganhar a corrida pra nós Ah Terruzi pra eles Eu chego lá mais rápido que você, baixinho Trabalho em equipe Vamos ficar todas juntas Ô irmãos Então vamos nos reunir? Atenção Aí Boa sorte Meninas Obrigada Pra trás Colegas Não consegue mais rápido não? Só tome a cedo Ah Ai 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 Eu venci o ajo Tá delirando? Eu naquilo que você vai segundas Segundo lugar Dente e teto aqui Carpeta Não Quinto lugar Riz Eu não tô sentindo mais nada Não Só por um milagre vocês ficarão A catificada Ou Sua sorte vai acabar Muito bem É o seguinte Os Macapa Vamos Party Mike? Ah Que foi? Listamos nossas vantagens E Prendi um rato numa fábrica de travesseiro Peraí Não Somos especialistas na antiga arte Ter distrair Próxima prova Daremos adeus Pra vencer Vocês têm A partir de agora Somos uma mente só Minha mente E agora eu quero ver Pé de monstro 50 Já uma equipe nova Já pensei nisso Mas é contra as ré Farsa É que assim Teremos chance de Não é o mais assustador do mundo Ah O Majuni Não vai conseguir nada com eles Aonde vai? Tente em vez Parou Você pode mandar neles Mas não Muito bem Os Macapa Ai Gritar Por isso eu saio correndo Antes que o bicho comece a pegar Então lembre-se Façam exatamente O que eu fizer Bem interessantes Duas equipes Qual vai sair com a bandeira E você Mas nessa prova Ninguém quer ser apanhado Silêncio Eu disse Silêncio Rápido A gente tá Isso é permitido? A gente tá aqui A gente disseram que não pode me pegar Não disseram como Esquecemos a bandeira Mike Distração Aí que foi eliminada Epa Os Macapa Os Macapa Nossa equipe é demais Tá, olha aqui Não teve nada Fale comigo Quando formos assustar de verdade Não fomos convidados Festa A confraternização Apareçam lá Como assustadores Nós vamos Eu estou meio enferrujado Ai, não trouxemos um presente E se ficar um silêncio No meio da conversa Eu nunca sei o que A bibliotecária gigante Tem medo de uma festinha Olá É a última capa Esses caras Valeu Obrigado Valeu Valeu Ae, parou! Silêncio! Fiquem que usar todas as equipes que chegaram até aqui! Graça! Isso! São desastos! Os Macapa! Vem pra cá um bando de perdedores! Mas parece que... Solta os animais de pelúcia! Mas todo mundo passa por aqui! Aí, o que vocês estão fazendo? Ele odeia caridade! Eu quero que... Vamos abrir o jogo, falou? Vocês nunca serão assustadores! Aí, se quiserem mesmo trabalhar pra uma empresa... Não caiam na dele! Temos que continuar tentando! Não pode mudar quem eles são! Obrigado por tudo que você fez! Nunca seremos como eles! Vamos fazer uma excursão! Vou ficar aqui ouvindo minhas músicas! Onde estamos? Com os maiorais! Isso é incrível, Mike! Não vamos parar! Isso é loucura! Vamos acabar sendo presos! Vamos acabar com os assustadores! Se ter medo! Estão vendo o que eles têm em comum? Existe um só tipo de assustador. Os melhores... Terry... Olha! Olha! Aquele velhinho saindo pela porta, todo prosa! Dom! Mesmo? Ele manteve o recorde de sustos por três anos! É o gritador Bob Gunderson! Eu tenho cartão de quando ele entrou! Você colecionava cartões do susto, é? Tenho quase! Uma boa coleção! Olhem pra mim! Eu sou o On! O terror topso! Bem... Mas trabalhar juntos! Abra a cadeia! Valeu, irmão! De nada! Ah, eu também quero carona! O quê? Liga o ca... Entendi! Entra logo! Anda! Eu falei pra correr! Alguém aí quer bala? Monstro! Criança no banheiro! Pede monstro! Pede monstro! Pede... Trinta e oito! E aí, já está aqui a morte! Anda! Essa é simples assim! Assustar adolescente pode sentir! Ninguém me entende! Alguém está vindo e vai te prejudicar! Se esconde! Queosque! Monte de folhas! Para gostei de ver, Dom! Obrigado! Eu não... Se a Jurema! De manhã! Agora eu gostei! Agora... Agora... Só temos duas equipes na disputa! Teremos a prova final! O teste é verdade! Amanhã à noite, vocês vão assustar! Depois que perderem, ninguém vai se lembrar... Ah! Peraí! Dá pra gente! É, tudo bem! É só falar com esse... Tem que ser a cadeira! O segredo... Obrigado por ter vindo, Jesus! Eu espero que não haja ressentimento! O Mark é ótimo assustador! O coração e a alma da equipe! Você acha que ele dá... Será a prova de amanhã, Sali? Eu estou sentindo! Finalmente... Olha, você me deu algumas dicas muito boas... Tem que ser agora? Escuta, mas é hora de esquecer tudo isso! É só buscá-la... Se solta! Ah, não sei não! Eu tenho minha própria técnica... Tá pensando de novo lá de dentro! Como é que foi? Bate aqui! É? Amanhã, nessa hora, todos na universidade vão ver o que... Vamos nós, Sabor! Sabor! Universo do louvor! Vem, vem, eu não vou usar... É! É! Os segredores de susto! Dificuldade máxima! Dificuldade máxima? Pois o dom é... Peraí, foi o Mike quem começou tudo isso! É! É! Ó, faz bonito! Os... 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 Acabar! Leve com um bobozinho! Hehehehe! Ah! 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 Obrigado por pegar leve com o... Próximo grupo na linha de lá! ... Deu! Ah! Ah! Coupa! Ah! Vai lá, sonho. Tá puxado pra Ror. Corações. Para a linha dilatada. Não se preocupe com a Hotscrabble. Não acho que aprendeu. Seu lugar nunca foi aqui mesmo? Se é espetacular, Wattritor! Johnny, você é susto pra vencer essa? Estator. Vambora lá do furo! Não! Ficou preso. Ficou preso. Ficou preso. Ficou preso. Vocês são demais. Ei, Wazowski! Anda, vão bo... Consegui. Não acredito. É, você vai. Aí, ouviu isso? Aproveita e descansa. Sabia que era tanto assim. É, somos tão assustadores que... Alguém mexeu aqui. Ah, Mike. Temos que ir. É, eu mexi. Precaução. Precaução pra quê? Deditava em mim. Mas você é igual a Hudson em qualquer um! Eu só queria te ajudar. Não! Só queria ajud... Ouvi em mim. Nós vocês c não ficamos úteis. E eu gostei! É o seu carro! Isso é o primeiro de muitos do mundo! Não viu? Estou ansioso para vê-lo na minha aula. Certo. Você é um de nós, afinal. Muito bom! Tá? Então quando quiser fazer alguma coisa, é só falar. Aonde você vai? Você fez o quê? Minha equipe não tem nada a ver com isso. Seja fora do campus amanhã. Sim. E para o nome da sua família. O que está acontecendo? Alguém invadiu o laboratório de portas. O quê? Estranho. James. Não acha que seria o Mike? Mas ele pode morrer lá. Deixa com o velho mestre das ventas. Amigos, hoje é o seu dia de sorte. Quantas vezes... Abre as pernas! Olha a violência! Tá legal! Mike! Mike! Vem, amigo. Eu vou tirar você daqui. A culpa é toda minha. Me pergunte. Eu pensei... Pensei que com a foda... O Asowski era alguém especial. Eu sei como se sente. Não fala isso! Por favor, não fala isso! Ser bom! Você pode fazer besteira quantas vezes quiser que o mundo inteira... É, eu sou um Sullivan. Sou o Sullivan reprovado em todas as provas. E eu menti! Mas você não foi o único que fracassou. Te assustar, Mike. Mas não... Antes não éramos amigos. Vem comigo! Não! Não pode fazer isso, não! Já chega! Se assustarmos eles, se assustarmos de verdade, podemos gerar aneristen. Pode funcionar! Eles são adultos. Não consigo fazer isso. Com... Para de ser um Sullivan e começa a ser você. Se assustarmos eles, se assustarmos eles, se assustarmos eles. Seguem eles! Como fizeram isso? Faça-se! Estabeleça um perímetro! Sem contaminação! Vocês dois, venham! Estão vivos! Que bo... Aí, espera! O que vai acontecer com eles? O rei do fica de olho nesses dois. Sempre! Expulsos? É, a gente deu uma... A gente tem que... Que vacilo, hein? Que foi? Justos. O quê? Ela ficou impressionada com a nossa performance no Jó. E essa não é a única notícia boa. Sherry e a mãe... Olha, são os meus dois meninos a do... Estrangedor. Ah, que isso, Scott? Eu não quero que você... Pense em mim como seu irmão mais velho que vai se casar com a sua mãe. É... Tato. Conheci. Então... E agora? Você é o grande Michael Azowski. Vai pensar em algum... Eu... Tô bem só por ser normal. O que eu fiz foi pegar um pouco. Você deu o maior susto que essa universidade já viu. Há lápis no meu primeiro dia de aula. Mã... Olha... Ainda tem um jeito de trabalho correspondência. Eu acho que vamos bater o recorde no nosso primeiro ano. Mike. Tá legal, novatos. Parem de brincadeira. Pode deixar com a gente. A dupla Azowski e Sullivan... O que foi que eu disse? O que foi que eu disse? Michael Azowski... O que foi que eu disse? O que foi que eu disse? Valeu. Valeu. Por uma área muito perigosa. Bem-vindo. É aqui que coletamos os responsáveis por conseguir esses gritos? O que é assustador? Não é aqui! É aqui o que eu disse! O que é assustador? Vou falar sobre a energia do grito e o que precisa pra ser um assustador. Prendi tudo que sei na minha escola. A universidade mostra... Melhor? Então tá, observem, depois me digam qual é Faixa de segurança Crianças ou homens são extremamente Olha aqui Ele vai dar o que você está Por favor, gente, eu quero ver Não pode ultrapassar a faixa Senhora Grae O que? Perigoso, garoto Eu nem vi você lá dentro Nem vi você lá dentro O que tem a dizer em sua defesa? Universidade Monstros Não quero ser emotivo, mas toda a minha vida sonhei com este momento É de que vai fazer o teste de novo? Maria, o seu príncipe encantado, vai aparecer em todos vocês Em primeira coisa da lista, vou me matricular Olá, calor do Jay Bom primeiro dia, entendeu? Oi A sua foto com o train Diga viva Viva Eu sou a feita, pessoal Vamos andar Esse tour é pra Esse é o labor Aqui no refeitório da U.M. vocês podem se sentir à vontade A joia da coroa da U.M. é a escolha E aí, rapaz, fica de olho no C Chega mais, vem pro Grego da U.M. apoiamos os jogos anuais de su... De sustos É muito, muito perigosa, pode acontecer E vale muito pela Você tem a chance de provar que vou... O 319 Seu colega de quarto também é orçá, cria o clima Melhor amigo da minha... Aluno de susto Michael Ozowski, também sou aluno de su... Você desapareceu mais, tem que fazer isso lá Você acha? É, mas sem os óculos, eles... Pendurei pôsteres, já Agora só falta tirar notas boas nas provas Você não fica nervoso com tudo isso? Nervoso? Não Eu tô ansioso pra começar Calma, vai ser legal Bom dia, alunos Que vocês eram os monstros mais assustadores de suas cidades O Mente Eu não queria interromper, mas rezo Eu garanto que meus alunos adorariam Pois bem Sustabe, assustador Que tipo de monstros maiores Não fazer de fim do semestre Vocês farão uma prova final Crama de sustos Inspiração Inspiração, aceito mútuo Quem sabe me dizer as próprias Total, elas são, ah, 5 Já incluindo Oh, essa desculpa, não queria te assustar E aí, passando Parente do Bill Sullivan, o assustador? Espero que tenha grandes resultados Ó, o senhor Sullivan já respondeu Capítulo 1 Aí, parceiro Me dá um lápis A prova final já era Eu não quero arriscar Eu fiz até cupcakes Opa Festeiro Festeiro Não me manda calar a boca, não Aí, aí, você não pode Por que tá aqui no meu quarto? Seu quarto? Esse é o meu Ah, tio Porco medonho Mascote da Federal do Medo Por que ele tá? Garruxo A melhor fraternidade do campus Não, ela Ai, não deixa ele fugir Cuidado Ah, peguei Sensacional Esqueci de me apresentar Você e esse bicho Que eu não sei o que é Mas dá licença Que eu tenho que Fazer uma coisa melhor Mas valeu pela visita Volta aqui Tentáculos e asas Peguei Soltar o ele UTE 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 Vocês viram? Não, não Ele vai pra ômega direito Não vem, não Johnny Worthington Presidente da RUGU ômega é parente daquele salivão famoso eu não acredito que não tem um futuro assustador pela frente aí foi mau mas você devia procurar pra usma capa em bolo sally no de susto mas eu sou aluno de susto mas é pra eu tenho tanto futuro quanto deixar no chinelo esse ano não brinca e ver pelos embaraçados e dentes amarelos tem veja um monstro que vai dormir assustando aquinofobia medo de trovão será uma fobia medo de rachim acertou um palhaço correndo no escuro acertou de novo ae 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 Zumbi liberado, Michael. Eu vou fazer esse baixinho sofrer como nunca sofreu na ação. Hortem os melhores assustadores, Sullivan. Aí você vai ganhar isso de volta. Você. A prova final de hoje vai avaliar sua habilidade. Aumentado. Te faz xixi na cama pra dormir. Está aqui hoje pra ver quem vai continuar no programa de... Vá e do Papai Noel. Que susto você. O rastejamento sazor não aumentou. Se concentra. Já sei, eu e vamos... Fica longe, fiolinho. Não sou como você. Eu te vi. Aqui. Aqui. Deu me. A minha única lembrança de uma vida inteira O importante é que ninguém se machuca com a prova Senhor Wazowski, sou um Não é pra subir, não seria um grito Quero que demonstre Eu sou um menino de 7 anos Essas coisas, informar, faria chorar Isso alertaria os pais e infelizmente não recomendo que continuem no programa disso E garanto que sua família ficará muito desejado Não é assustador Peraí, deixa eu usar o simul Muito disso Suas férias tenham sido boas Desafios E um desperdício do livro no capítulo 3 Vamos me Opa! Opa! Vem Música Diretora Hardscrabble Criei esses jogos como uma competição amiga Os monstros mais aterrorizantes do campo Beleza, galera! Estou você encerrando a justiça Vem! A próxima fraternidade a ganhar os jogos de susto Oi Monstros mais aterrorizantes do campo Se eu vencer, até apostar comigo Se eu vencer Provaria Que a senhora errou E vencer Eu aceito a sua equipe Sairá da universidade Agora só tem que achar os membros São seis cabeças Aquilo ali só conta como um Coisa Randy! Randy! Que sorte! Entra pra minha equipe Descolados, Mike Não! Suja minha barra Preciso de mais um Eu só preciso de um monstro Só mais Clã que pode Washington Encerrando as inscrições, tá legal? Ele é da sua equipe ou não? Falou! É, ele é da minha equipe Qual é o plano? Eternidade Olá, colegas de equipe Hora de recebê-los em sua nova casa Tá aqui Mas quando tiver Estaremos prontos Começar dizendo que agora Ué, vocês são alunos Os alunos que a Hard Scrabble queria ter Passado por contenção de despesas Eu podia me Com Y E eu sou Terry com I Eu sou aluno de Pira, por que não girou? Eu nunca concordei em fazer isso Tenho na frente dos outros Você se magoa muito fácil Juntos! E chorar juntos Eu ainda não me apresentei Ah! Eu não E... Até agora Só tenho vocês com Criência com sustos? Nenhuma! As rosas Ah, valeu Sendo assim, tô vendo que É, e eu nem malho É, eu também não De que se vencermos Vamos entrar pro programa de sustos Nós vamos E aqui Ah, gostei Vamos dividir Pode deixar, valeu, colega Tá brincando, né? Eles não... Ei, quer voltar a fazer cilindros? É só você abrir a porta e sair Colegas! A Irmandade Usma Kappa A Irmandade Usma Kappa Da dor! Ei! Vocês farão um juramento Baixo, faz mal forçar a vista Mãe! Passam de conta Que eu não estou aqui É, que a casa é Independente do ri Independente do perigo Independente das x E resistirão A torres por diante Que... É pra uma fraternidade Por isso é muito importante Ter vocês a... Vamos comemorar! É! A gente pode ficar acordado até tarde Eu sei você é uma... Mãe! Que que você tá fazendo? Sua pata tava na minha cara Eu solto o pelo Não é Temos uma carta! Uma carta? Sério? Nunca recebemos cartas É a primeira prova dos jogos de susto Legal! Só um instante É pra gente se encontrar onde? Esse sempre foi meu lugar favorito Arte, você já... Bem-vindos ao seu pior pesadelo! São de barra! Adoro essa identidade! Tendo nos jogos este ano! Tente teto! Uma capa! Os ômega! E finalmente... Os... Ma... Cap! Oi, mãe! Olha uma... O desafio da toxicidade! É... Tóxico! Não temos nenhum... Parecido! O ouriço! Não querer tocar nesse caminho! Eu quero tocar! E você? É! Eu quero tocar neles! É! E quem chegar por último Vai ser eliminar Não esquenta carrapicho! Esguiço! Isso! Não vamos perder! Não! Eu! Vou ganhar a corrida pra nós! Tá! Quer usar pra eles? Eu chego lá mais rápido que você, baixinho! Trabalho em equipe! Vamos ficar todas juntos! Ei! Oh, irmãos! Então vamos nos reunir? Atenção, equipe! Ae! Boa sorte, meninas! Obrigada! Ae! Boa sorte, meninas! Ae! Ae! Não consegue mais rápido não? Só tome a que... Ae! 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 Eu venci o ajosto! Cabelirão? Eu naquilo, ca daí segundo! Segundo lugar, dente e teto aqui, capi! Não! Quinto lugar, ris! Eu não to sentindo mais nada! Não! Só por um milagre vocês ficarão... Ataificada! Ae! Ou os... Sua sorte vai acabar Muito bem, é o seguinte, Osmakapa Vamos parte Mike? Que foi? Listamos nossas vantagens e Prendi um rato numa fábrica de travesseiro Peraí, não, não, não é assim Somos especialistas na antiga arte Ir distrair Próxima prova, daremos adeus Pra vencer, vocês têm A partir de agora, somos uma mente só Minha mente E agora eu quero ver pé de monstro 50 vezes É uma equipe nova Já pensei nisso, mas é contra as regras Passa, é que assim Teremos chance de vir Não é o mais assustador do mundo Ah, uma joaninha Não vai conseguir nada com eles Aonde vai? Tente em vez Parou Você pode mandar neles, mas não Muito bem, Osmakapa Ai, vai gritar Por isso eu saio correndo Antes que o bicho comece a pegar Então lembre-se Façam exatamente o que eu fizer Bem interessantes Duas equipes Qual vai sair com a bandeira E você? Mas dessa prova Ninguém quer ser apanhado Silêncio Eu disse Silêncio Rápido Ficare calmo A gente tá Isso é permitido? Tá ali, meu... Agilidade! Não fizeram, disseram que não pode nos pegar. Não fizeram como! Esquecemos a bandeira. Mike? Distração. Aí que foi eliminada! Epa! Uspa! Agapa! Uspa! Nossa equipe é demais! Tá, olha aqui. Não teve nada de... Fale comigo quando formos assustar de verdade. Não fomos convidados... Festa? A confraternização na... Apareçam lá! Tendo como assustadores. Nós vamos! Eu estou meio enferrujado. Ai, não trouxemos um presente pro... E se ficar um silêncio no meio da conversa? Eu nunca sei o que... Bibliotecária gigante tem medo de uma festinha? Olá! É a Usma Kappa! Esses caras... Valeu, muito obrigado. É a Usma Kappa! 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 Ae, parou! Silêncio! Fiquem que usar todas as equipes que chegaram até aqui! Graça! Isso! São desisto! Os Macapa! Vem pra cá! Um bando de perdedores! Mas parece que... Solta os animais de pelúcia! Mas todo mundo passa por aqui! Aí! O que vocês estão fazendo? Ele odeia caridade! Eu quero... Vamos abrir o jogo, falou? Vocês nunca serão assustadores! Ae, se quiserem mesmo trabalhar pra uma empresa... Não caiam na dele! Temos que continuar tentando! Não pode mudar quem eles são! Obrigado por tudo que você fez! Nunca seremos como eles! Vamos fazer uma excursão! Eu vou ficar aqui ouvindo minhas músicas! É... Onde estamos? Com os maiorais! Isso é incrível, Mike! Não vamos parar... Isso é loucura! Vamos acabar sendo presos! Estão vendo o que eles têm em comum? Existe um só tipo de assustador! Os melhores usuários... Terry, olha. Olha aquele velhinho saindo pela porta, todo prosa. Dormejo? Ele manteve o recorde de sustos por três anos. Eu grito a do Bob Gunderson, eu tenho cartão de quando ele entrou. Você colecionava cartões do susto, é? Tenho quase uma boa coleção. Olhem pra mim, eu sou o Will, o Terrotopso. Bem. Mas trabalhar juntos. Abra a cadeia! Valeu, irmão. De nada. Ah, eu também quero carona. O quê? Liga o ca... Entendi. Entra logo. Anda. Eu falei pra correr. Alguém aí quer bala? Monstro, criança no banheiro. Pede monstro, pede monstro, pede. 38. E aí, já tá aqui agora? Anda. Isso é simples assim. Assustar adolescente pode sentir. Ninguém me entende. Alguém está vindo e vai te prejudicar. Se esconde. Kiosque. Monte de folhas. Para gostei de ver, Dom. Obrigado. Eu não... Tchau, Jurema. De manhã. Agora eu gostei... Agora... Só temos duas equipes na disputa. Teremos a prova final. O teste Ardade. Amanhã à noite, vocês vão assustar. Depois que perderem, ninguém vai se lembrar. Ah, peraí. Tá pra gente. É, tudo bem. É só falar com esse... Tem que ser a cadeira. O segredo... Obrigado por ter vindo, gestos. Eu espero que não haja ressentimento. O parque é ótimo, assustador. O coração e a alma da equipe. Você acha que ele dá... Será a prova de amanhã, Sali? Eu tô sentindo. Finalmente... Você me deu algumas dicas muito boas. Tem que ser agora? Escuta, mas é hora de esquecer tudo isso. É só buscá-la. Se solta. Ah, não sei não. Eu tenho minha própria técnica. Tá pensando de novo lá de dentro. Adicentro! Menino! Como é que foi? Bate aqui. É? Amanhã, essa hora, todos na universidade vão ver o que... Dificuldade máxima. Dificuldade máxima. Dificuldade máxima? Obrigado por pegar leve com... O próximo grupo na linha de lá. O próximo grupo na linha de lá. O próximo grupo na linha de lá. Apochado pra R.O.A.R. Corações! Paralinha de largada! Não se preocupe com a R.O.A.R.D. Scrabble. Não se quer prender. Seu lugar nunca foi aqui mesmo? Vá, Vá, Vá! Esse é espectacular do Watthor! Johnny, você é susto pra vencer essa! Está toda! Vambora lá do fundo! NOOOOOO! Ficou preso. Ficou preso. Ficou preso. Obrigado. Vocês são demais. Até o... Ei, Wazowski! Anda, vão bo... Consegui. Não acredito. É, você vai. Aí, ouviu isso? Aproveita e descansa. Sabia que era tanto assim. É, somos tão assustadores. Alguém mexeu aqui. Ah, Mike. Temos que ir. É, eu mexi. Precaução. Precaução pra quê? Deditava em mim. Mas você é igual a Rádio em qualquer um. Eu só queria te ajudar. Não. Só queria ajud... Seu cara... O primeiro de muitos... Estou ansioso para vê-lo na minha aula. Feito. Você é um de nós, afinal. Isso aí, tá? Então, quando quiser fazer alguma coisa, é só falar. Aonde você vai? Você fez o quê? Minha equipe não tem nada a ver com isso. Seja fora do campus amanhã. Sim. E para o nome da sua família. O que está acontecendo? Alguém invadiu o laboratório de portas. O quê? Minha equipe não tem nada azer. Minha equipe não tem nada azer. Nunca se inscreve no canal. Estranho. O que você acha que seria? É o Mike. Mas ele pode morrer lá. Deixa com o velho mestre das velas. Amigos, hoje é o seu dia de sorte. Quantas vezes... Abre as pernas! Olha a violência! Olha a gala! Mike! Mike! Vem, amigo. Eu vou tirar você daqui. A culpa é toda minha. Me perm... Eu pensei... Pensei que com a f... O Asowski era alguém especial. Eu sei como se sente. Não fala isso! Por favor, não fala isso! Isso é bom! Você pode fazer besteira quantas vezes quiser que o mundo inteira... É, eu sou um Sullivan. Sou Sullivan reprovado em todas as prov... E eu menti! Mas você não foi o único que fracassou... Te assustou, Mike. Mas não... Antes não éramos amigos. Vem comigo! Ah! 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 Não! Não pode fazer isso, não! Já chega! Não pode fazer isso, não! Não pode fazer isso, não! Se assustarmos ele, se assustarmos de verdade, podemos gerar a Enelisten. Pode funcionar! Eles são adultos. Não consigo fazer isso. Com... Não pode fazer isso, não poder fazer isso, não pode fazer isso! Para de ser um Saber e começa a ser você. Como fizeram isso? Faça-se! Estabeleça um perímetro! Sem contamina- Vocês dois, venham! Estão vivos! Que boi! Espera! O que vai acontecer com eles? O reitor fica de olho nesses dois. Sempre! Expulsos? É, a gente deu uma... A gente tem que ir. Que vacilo, hein? Que foi? Justos. O que? Ela ficou impressionada com a nossa performance no Jó. E essa não é a única notícia boa. Sherry e a mãe. Olha, são os meus dois meninos a do... Estrangedor. Ah, que isso, Scott. Eu não quero que você pense em mim como seu irmão mais velho que vai se casar com a sua mãe. É Tato. Conheci. Então... E agora? Você é o grande Mike Wazowski. Vai pensar em algum... Eu tô bem só por ser normal. O asal Chico. Mas... Não conhece... Astro. Mas a verdade é que... Eu tô na sua aba. E chance fez dela campeã. O que eu fiz foi pegar um po... Você deu o maior susto que essa universidade já viu. Há lápis no meu primeiro dia de aula. Isso é hardscrap. Cuidado, senhor Sullivan. Eu estava... Parece que viraram notícias juntos. Que ninguém havia feito até hoje. Tenta mais... Surpresas como você. Não há nada que eu possa fazer agora. Ei, senhor Wazowski. Olha... Ainda tem um jeito de trabalho correspondência. Vamos bater o recorde no nosso primeiro ano. Mike. Tá legal, novatos. Parem de brincadeira. Pode deixar com a gente. A dupla Wazowski e Sullivan... Não! Pode contar comigo.